A mulher que amou não se assoma, não merece-lhe amar, sem mulher É como flor que não esparce seu aroma, como lenho que não sabe arder A paixão é um mais rico idioma que com peso se deve aprender Puesto que é uma mulher que não sabe querer, não merece-lhe amar Ser mulher, uma mulher deve ser Sonhadora coqueta e ardente deve dar-se ao amor com frenete e guardou Para ser uma mulher A mulher que amou não se assoma, não merece-lhe amar, sem mulher É como flor que não esparce seu aroma, como lenho que não sabe arder A paixão é um mais rico idioma que com peso se deve aprender Puesto que é uma mulher que não sabe querer, não merece-lhe amar, sem mulher Uma mulher deve ser Sonhadora coqueta e ardente Deve dar-se ao amor com frenete e guardou Para ser uma mulher A mulher que amou não se assoma, não merece-lhe amar, sem mulher A mulher que amou não se assoma, não merece-lhe amar, sem mulher É como flor que não esparce seu aroma, como lenho que não sabe arder A paixão é um mais rico idioma que com peso se deve aprender Puesto que é uma mulher que não sabe querer, não merece-lhe amar, sem mulher Uma mulher que amou não se assoma, sem mulher Deve ser Sonhadora coqueta e ardente Deve dar-se ao amor com frenete e guardou Para ser um namoré